A noite hoje é de premiação para os melhores do Campeonato Piauiense. A solenidade está acontecendo na Zona Leste de Teresina, de onde fala ao vivo a repórter Pâmela Maranhão. Boa noite, Pâmela. Boa noite, Cláudia, a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. É isso mesmo, noite festiva para premiar os 11 melhores dentro do Campeonato Piauiense, que se encerrou no último dia 30, sagrou a equipe do Fluminense campeão e o Parnaíba vice-campeão da competição. O que dá para adiantar para você é que além dos 11 melhores da competição, o melhor técnico também vai ser premiado na noite de hoje, que inclusive o prêmio ficou com o Marcelo Vilar, que é técnico da equipe do Fluminense, que conduziu o time até o título e também vai ser premiado o artilheiro da temporada, o Mário Sérgio, que é artilheiro não só piauiense, como também do Brasil. 15 gols no Campeonato Estadual, 22 gols na temporada, é o grande nome do futebol piauiense no momento e por consequência do cenário nacional. Então, noite festiva para comemorar e dar o reconhecimento devido a eles, que são protagonistas aí da nossa principal competição quando o assunto é futebol profissional. E eu queria aproveitar, Cláudia, para te adiantar uma coisa, porque tem novidade boa para 2023. Foi confirmado hoje pela Comissão de Arbitragem do Piauí e também a Federação Piauiense, que em 2023 teremos nas finais do Campeonato Piauiense, árbitro de vídeo, o VAR. Então, os dois jogos da final do ano que vem vai ter aí a presença de árbitro de vídeo. Então, novidades. Esse ano a competição já foi um sucesso, a tendência é seguir assim para o ano que vem. Ok, Pamela, obrigada. Boa noite, bom trabalho para você.